Olá a todos, eu sou a doutora Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação e imunidade, que é um tema muito discutido agora nesse período de coronavírus. O que é importante para melhorar a imunidade? Infelizmente a gente não tem nenhum alimento mágico, nenhuma dieta mágica para isso. O que é importante? É manter uma dieta saudável e equilibrada. É o de sempre, é o equilíbrio. Então eu preciso comer bastante verduras, frutas e legumes, bastante produtos integrais, ter uma quantidade de fibra adequada e fora isso, balancear a alimentação. De um modo geral a gente recomenda 60, 50, 60% de carboidrato, de 20 a 30% de proteína e até 25% de gordura. Então é isso que a gente tem que manejar. Se eu pensar isso em prato de comida, como que a gente equilibra isso? Metade do prato deve ser de verduras e legumes, um quarto do prato de carboidrato e o outro um quarto de proteínas, tanto vegetais quanto animais. O que é, quais são as proteínas animais? Ovo, carne branca e carne vermelha, o leite e derivados. E as vegetais? De um modo geral são os grãos. Então, por exemplo, o feijão é considerado uma proteína vegetal. O grão de bico, a quinoa, a lentilha e um quarto do carboidrato, que é o arroz, a batata, a mandioca, as farinhas, de um modo geral, o pão, o macarrão, tá? Então isso deve acondicionar mais ou menos um quarto do prato. E eu sempre falo para os meus pacientes que não pode fazer morrinho, né? Não adianta você pôr um quarto e fazer uma camada muito grande disso daí. E agora, com esse período de quarentena, é importante manter essa alimentação em casa, né? Porque a tendência é as pessoas ficarem muito ansiosas e comerem muito. E geralmente a gente exagera no carboidrato e na gordura. Então tentem comprar coisas saudáveis para deixar em casa, né? Pedir nos delíveres, isso ainda continua sendo entregue, né? Higienizar bem os alimentos na hora que você recebe. Tomar pelo menos dois litros de água, que isso também é importante. E junto com essa alimentação saudável, a prática de atividade física. Em casa a gente tem que improvisar, mas dá para achar esse tipo de coisa na internet, tá? Imunidade a gente conquista com alimentação saudável. Obrigada. Obrigada.